Beleza Becker aqui no seu canal de tecnologia, hoje nós vamos dar uma olhada completa no Zenfone 6, eu já estou aqui com ele em mãos, recebi ele oficialmente aqui pelo Brasil, mas quem acompanha o canal sabe que eu tinha ido lá para Taiwan, já conheceu o aparelho antes do lançamento, mexi nele, fui também para a Espanha para o lançamento internacional do aparelho, então eu já tenho uma certa data aí de conhecimento do Zenfone 6, mas eu quis gravar esse vídeo depois do lançamento para que eu pudesse saber o preço do aparelho. Então ontem teve o lançamento, eu acompanhei e agora eu já sei quanto ele custa e fica mais fácil para eu falar para vocês em relação a custo-benefício, ele foi anunciado por R$ 2.699, então preço bem atrativo considerando tudo que a gente tem aqui dentro, porque como eu sempre falo, eu faço as análises baseadas em preço, preço versus o que o aparelho oferece. Antes de começar o vídeo, se você não está inscrito, se inscreve aí, ativa aqui o sininho para receber as notificações e me siga nas redes sociais para ficar ligado em tecnologia, tá bom? Mas vamos então falar do Zenfone 6, é o seguinte gente, nós temos aqui inicialmente em termos de construção um aparelho de metal e vidro, ele é bem bonito, tem umas curvas aqui que dão uma certa elegância para o aparelho, a câmera dele é uma câmera de flip, ou seja, ela vira para frente, a mesma câmera traseira é a câmera frontal e eu achei que ficou um conjunto bem legal. O desbloqueio é direto aqui na traseira, tá? Desbloqueio físico, a gente tem uma tela IPS, por isso você não tem desbloqueio direto na tela, é bem rápido esse desbloqueio, eu gosto bastante de desbloqueio físico por essa questão da rapidez, às vezes tela OLED ou AMOLED, dependendo aí da tela, não é tão rápido o desbloqueio direto na tela, então não é uma coisa que eu sinto tanta falta, a não ser que funcione muito bem, se você tiver uma tela OLED que funcione bem ou AMOLED que funcione muito bem, beleza, caso contrário, eu realmente prefiro o físico, tá? Então assim, é um aparelho muito bonito de forma geral, bem construído, a gente tem Gorilla Glass 3 na traseira e Gorilla Glass 6 na frente, contra riscos, apesar que o meu deu uma riscadinha legal aqui, eu não sei o que eu fiz, se eu coloquei aí dentro da bolsa ali que eu tenho, acabou riscando com alguma chave, alguma coisa, mas deu uma riscada de leve aqui, mas ele tem Gorilla Glass 6, então vem bem atualizado em termos aí de proteção contra riscos e tudo mais. O aparelho, de forma geral, é leve, ele não é pesado, apesar dele ter uma bateria de 5.000 mAh, que é bem grande, ele é bem levinho e é fino, relativamente fino, a ASUS conseguiu compactar uma bateria bem grande aqui dentro e de, assim, de tabela você também tem a entrada de 3.5mm pro som, então ele é bem completo de forma geral em termos de construção, você não vai, você olha, você vê que é um celular premium, né? Falando um pouco agora da parte de desempenho, galera, a gente tem aqui um monstrinho, por quê? É um Snapdragon 855 com versão de 6 ou 8 GB de RAM. Em termos de armazenamento, a gente encontra aí versão de 64, 128 ou até 256. Tem uma versão especial dele que foi lançada, que tem 512 GB e 12 GB de memória RAM, mas é uma versão especial de 30 anos, DAS e tal, que você não vai encontrar por aí, normalmente você vai encontrar as versões que eu falei pra vocês agora há pouco. Mas, assim, é um aparelho que roda tudo que você precisa. Snapdragon 855 é o processador mais forte que a gente tem, mesmo a versão de 6 GB de RAM, que já é memória RAM pra caramba, roda todos os jogos no máximo, sem travamento, o sistema vai rodar multitarefa, tudo de boa, pra quem mexe com edição de foto, edição de vídeo, você vai ter um celular que é o top de linha em termos de hardware. E a ASUS conseguiu fazer uma boa otimização aqui no sistema. Então a gente conta com o Android no momento 9.0, a ASUS garantiu até o 11, ou seja, temos dois flavors aí por vir, e a ZenY que continua rodando aqui. Então, quando você olha a interface do sistema, parece um Google puro, um Android puro, mas quando você mexe, ela tem as funcionalidades da ZenY ali por trás. Mas a parte visual do sistema tá muito limpa e tá muito rápida também. Tudo que você clica abre extremamente rápido, o multitarefa tá indo muito rápido, então é um celular que tá um foguetinho mesmo. A ASUS mostrou lá no lançamento uma comparação entre tempo de abertura de aplicativo, esse tipo de coisa, de funcionamento aqui do Android, e o Zenfone 6 tava na frente de vários celulares, como por exemplo o OnePlus 7T. Então eles realmente focaram em conseguir trazer o Android bem limpo e bem rápido. E conseguiram. Muita gente reclamava da ZenY antigamente, né, porque ela era muito carregada, vinha com muito bloater, agora é praticamente um sistema extremamente clean. E falando um pouco agora da parte audiovisual do aparelho, tela, som, esse tipo de coisa. A tela dele é 6.4 polegadas IPS Full HD. Então não é uma tela AMOLED nem nada do tipo, mas é o que eu sempre falo, gente, você tem várias qualidades de tela AMOLED e várias qualidades de tela IPS. Essa tela que a ASUS colocou aqui, é uma tela IPS que tem uma certificação DC IP3 100%, então todas as cores aqui são super fiéis. Você tem uma boa luminosidade, em termos de 600 nítulos mais ou menos, é um brilho bem alto, e nós não temos notch nenhum no aparelho, porque a câmera flipa, flipa a mesma câmera que tira a foto atrás, é a mesma que tira a foto na frente. Então a ASUS optou por fazer essa câmera bem diferente, tirar o notch, e você tem uma tela inteira. Então é uma tela muito boa para jogos, para você utilizar no dia a dia, para ver foto, para quem gosta de editar foto, esse tipo de coisa, pelo fato de você ter a certificação de cor, ajuda muito também. Então é um celular com uma tela de boa qualidade, IPS, tem gente que fala, é IPS, eu não gosto, não tem nada a ver, eu normalmente prefiro telas IPS, por causa da fidelidade de cor, que é mais fácil para você editar, é claro que depende da certificação, mas aqui é uma tela bem legal. O brilho dela, como eu falei, é 600 nítulos, dá conta no dia a dia, sem grandes problemas, e a parte de áudio do aparelho, gente, é bem interessante, porque é o seguinte, a gente tem um falante aqui embaixo, e som também aqui na frente, então são dois falantes, digamos assim, um som estéreo, e o som é muito bom, a gente tem uma qualidade sonora, em termos de equalização boa, o volume é bem alto, então você consegue escutar vídeo, ver filme, jogos, esse tipo de coisa, com uma boa espacialidade, não falta grave, não falta agudo, é um som bem equilibrado, eu gosto que a ASUS, desde o Zenfone 4, eu acho, ela começou com uns falantes bem interessantes, nos celulares, e o Zenfone 6, está bem ok, então para a parte de mídia, jogos, vídeo, Netflix, esse tipo de coisa, seja lá Amazon Prime, Prime TV que você veja, você vai estar muito bem atendido aqui, e agora vamos falar das câmeras, que é um dos principais destaques aqui, do Zenfone 6, é o seguinte, quem está acompanhando, já sabe né, que o Zenfone 6, tem essa câmera de flip aqui ó, essa câmera aqui, vira para frente, então quando você coloca, para tirar uma foto de selfie, é um sistema, que a câmera gira, na sua direção, como vocês estão vendo aí, eu já mostrei também, algumas imagens, e é uma câmera, que ela veio bem diferente, das outras, normalmente a gente tem, uma câmera pop-up, que é aquela câmera, que sai de baixo para cima, e aí você tem um sensor, diferente do traseiro, já aqui no Zenfone 6, o mesmo sensor, que tira a foto de trás, é o mesmo sensor, que vai tirar a sua selfie, então a gente está falando, de um sensor de 48 megapixels, da Sony, o IMX586, que é o melhor sensor, que você encontra no mercado, e de quebra, você tem uma ultra wide, de 13 megapixels, e como é que é a qualidade, de foto, desses sensores aqui, são muito boas, não é a melhor foto, que você vai encontrar, no mercado atualmente, tem smartphones, com câmeras melhores, o modo noturno dele, eu achei que está satisfatório, tem celular, com um modo noturno, bem melhor, do que o Zenfone 6, mas ele ainda tem, essa opção de quebra galho, para você, o que chama muita atenção, é a questão da câmera principal, em boa, quando você tem boa luz, você tem uma quantidade, de detalhe muito boa, para selfie, nem se fala ainda, é porque ele, ele foi considerado, a melhor selfie do mundo, então é um celular, realmente que tem, um foco em selfie, por causa de você ter, uma câmera de 48 megapixels, para tirar foto do rosto, é bem difícil, a gente vê, isso em alguns aparelhos, o Galaxy A80, tem isso, mas a câmera dele, é bem mais ou menos, eu achei, para essa parte de selfie, tudo mais, e de forma geral, mas o Zenfone 6, ele tem uma câmera, muito competente, não é a melhor câmera, do mercado, mas é uma câmera, que atende 90% dos usuários, e se você é viciado em selfie, você vai ter bastante detalhe, o HDR está funcionando, bem legal, quando eu fui lá, para Taiwan, o HDR estava mais ou menos, mas a Asa Rumô, tem dois modos de HDR, tem o HDR comum, e o HDR, acho que melhorado, que eles chamam, que ele até, às vezes, exagera um pouco, você tira uma foto, eu fiz alguns testes, aqui com essa camiseta, e ele, ele traz tanta luz, para a camiseta, que fica até meio lavado, então acho que eles precisam, até regular um pouco isso, mas é um HDR, que está funcionando, muito bem, principalmente, para selfie também, outra coisa, que chama muita atenção, aqui no Zenfone 6, é a parte de filmagem, a câmera permite, você filmar em 4K, a 60 frames por segundo, tanto na traseira, como na selfie, na câmera principal, e a estabilização, é muito boa, a Asus colocou, uma estabilização eletrônica, aqui, que funciona bem legal, então você não vai ver tremido, nenhum, quando você estiver filmando, mas ele faz um crop razoável, o que eu quero dizer com isso, quando você desliga a estabilização, a câmera fica um pouco mais longe, você tem mais espaço, quando você liga a estabilização, ela faz um crop bem aproximado, que é para conseguir trabalhar, a estabilização eletrônica, então você tem que segurar, o celular um pouquinho mais longe, se você for se filmar como selfie, ou talvez até usar um pau de selfie, alguma coisa do tipo, mas é o preço que se paga, para ter uma estabilização boa, de forma geral, tá legal? Galera, teste rapidinho aqui, para vocês verem a filmagem, do Zenfone 6, eu estou filmando em 4K, a 60 frames, mas vai ser reduzido para 1080 na edição, porque meu vídeo é 1080, mas a qualidade pelo menos você já consegue sentir um pouco, a câmera está virada para mim, então eu estou filmando com a câmera traseira, que é a mesma, só que você consegue se ver, como se fosse uma câmera de selfie, para ser filmado em 4K a 60 frames, o que é muito legal, eu tinha feito testes rápidos lá na Espanha, depois quando eu fui lá para o evento da Asus, e tudo mais, então depois a gente vai ter um teste mais completo aqui, mas eu queria já que vocês vissem um pouco, e o legal é isso aqui, eu vou mexer a câmera, enquanto está filmando, eu vou virar a câmera para lá, quer ver, tchau, então a câmera vai virando, está uma bagunça, não liguem, mas vocês vão vendo, a câmera girando totalmente, então ela chegou aqui no final, beleza, está virada para cá, e aí eu posso ir voltando a câmera, se eu quiser, já para cá, eu estou aqui nesse ângulo, e agora estou voltando, então é uma loucura, essa questão da angulação, tanto para filmagem, como para foto, para você trabalhar de uma forma bem criativa, beleza? a câmera de 3 megapixels, que é ultra wide, é uma câmera ok, em dia que você tem boa luz, ela vai se sair bem, vai tirar uma foto legal, em baixa luz, ela se sai mais ou menos, assim, é bem razoável, não é uma câmera, para você utilizar, em condições de luz adversa, é mais quando você tiver, disposição de luz normal, ou intermediária, mas ainda assim, é um conjunto muito acertado, e eu quero falar agora, eu deixei isso para falar separado, que é a questão do flip, que é a câmera que gira, o que acontece? Quando eu abro aqui a câmera, eu vou mostrar para vocês algumas imagens, ela pode virar toda para mim, mas, tem uma coisa que eu posso fazer, que é isso aqui, gente, eu posso ir movimentando, o ângulo da câmera, então, ela não faz um movimento único, de tirar foto só de você, ou voltar para frente, e tirar foto só na parte de trás, ela é como se fosse, um controle remoto, onde você pode ir angulando, conforme você quiser, isso dá uma liberdade enorme, para quem gosta de criação, para quem gosta de tirar foto, de formas diferentes, para quem gosta de tirar, foto às vezes com a galera, que você coloca o timer, você pode colocar o celular em pé, e você faz o seguinte, você escolhe o ângulo que você quer, está vendo, ela está aqui, por exemplo, então, eu posso parar o ângulo assim, e tirar uma foto assim, ou eu posso filmar desse jeito, e ir andando assim, com a câmera mais estabilizada, tem N formas de você utilizar, essa câmera, pelo fato dela permitir você, filmar, tirar foto em todos os ângulos, e ela também deixa você filmar, e usar ela, mudar o ângulo, conforme você está filmando, você pode tirar também, foto panorâmica, automaticamente, então a ASUS conseguiu encontrar, uma forma muito boa, de utilizar essa câmera, você pode controlar, pelo botão de volume, se você quiser, aqui ó, mais ele sobe a câmera, menos ele abaixa, então desde que eu fui lá para Taiwan, conhecer o aparelho, isso foi o que mais, chamou a atenção, que eu falei, cara, vocês tiveram uma ideia muito boa, porque para quem faz criação de conteúdo, você poder tirar foto, ou filmar de qualquer ângulo, é fantástico, você dá diversas possibilidades aí, para o pessoal utilizar o aparelho, de uma forma mais criativa, então foi bem legal, não é só uma simples câmera de flip, porque muita gente pode falar, ah, mas o A80, ele vira a câmera, e tira foto frontal também, tudo bem, mas você não tem toda, essa movimentação que você tem por aqui, e uma dúvida que normalmente surge, é se ela vai ser resistente, pô Becker, mas esse negócio, dura, não dura e tal, a Asus garantiu, que você tem mais de 100 mil, aberturas né, assim, em torno de 100 mil, abre e fecha, o que dá mais ou menos, 28 selfies por dia, durante 5 anos, é muita coisa, então o sistema é bem resistente, a gente já viu alguns testes no YouTube, o Jerry Riggs Everything, ele fez um teste aqui, a câmera, ele viu que é bem resistente, então, todo mundo de forma geral, que testou, fez testes mais hardcore com a câmera, viram que a câmera, é bem resistente mesmo, ela tem um sistema, que quando você solta, ela faz assim ó, ela já fecha, então ela tem várias formas também, de se conservar, se ela vê, por exemplo, se o celular está no seu bolso, ela não vai abrir, ela identifica que está no seu bolso, se ela tentar abrir, e tiver alguma coisa ali, parando ela, ela não continua forçando, ela detecta e avisa você, então é uma câmera muito, bem pensada nesse sentido, tanto que eu costumo mostrar isso aqui ó, que você deve estar falando, Becker, o que você está fazendo velho, você está segurando o celular pela câmera e balançando, é isso mesmo, não faça isso com o seu, porque isso aqui é mau uso, não é para fazer, mas é para mostrar que a câmera sim aguenta isso, e aí quando eu clico aqui, ela volta ao normal, então, foi um projeto que chamou muita atenção, de forma geral, da indústria, porque é uma câmera que faz sentido para o uso, então, acho que esse realmente é um dos principais destaques, resumindo galera, o Zenfone 6 é um celular muito interessante, ele tem o que a gente precisa de mais importante, que é bateria de 5.000 mAh, você tem uma câmera boa, você tem uma tela boa, basicamente isso que as pessoas procuram, bateria, tela, desempenho, que também é muito bom, e aí você vai falar, pô Becker, mas, espera aí, ele é um top de linha? Sim, ele é, mas ele não tem certificação IP68, ele não tem carregamento sem fio, ele não tem as melhores câmeras do mercado, ele não tem um monte de coisa, que celular de top de linhas tem, exatamente, ele não tem, mas ele custa bem mais barato, e a Asus, ela é mestre em fazer isso, pegar os trade-offs, ou seja, o que eu vou deixar de ter, para colocar de melhor, e ela consegue, eu, na minha opinião, ela consegue fazer uma seleção muito boa, então, ela troca muitas vezes, um carregamento quick charge, quick charge não, desculpa, um carregamento sem fio, por uma bateria maior, que você não vai precisar ficar recarregando, durante o dia, ou utilizar um carregamento sem fio, ou um quick charge, exageradamente rápido, com um carregador de 40 watts, então, essas vantagens, a Asus consegue, balancear muito bem, para mim, por exemplo, que sou um usuário, eu me considero um usuário normal, de celular, eu faço muito teste, mas, para o meu uso do dia a dia, eu mexo com foto e tal, por causa do canal, mas, se eu não tivesse canal, seria um usuário normal, é um celular que, assim, teria sobra, para mim, tá ligado, então, eu acho que é um aparelho, muito bem acertado, os trade-offs, como eu falei, foram muito bem selecionados, e, apesar de você não ter várias coisas, que alguns top de linha tem, são coisas que, muitas vezes, não fazem sentido, para várias pessoas, as pessoas preferem, uma bateria maior, uma tela melhor, e um desempenho melhor, do que você ter, um monte de coisa, e, e ter que pagar um preço, muito maior, ou tirar outras coisas, que fazem sentido, tipo, colocar um carregamento, sem fio, e pôr uma bateria, de 3.500 mAh, tá ligado, então, esse tipo de coisa, eu acho que faz muito sentido, gostei bastante do Zenfone 6, sendo muito sincero, fiquei surpreso, com o preço que ele chegou, porque eu acho que, é o Snapdragon 855, no momento mais barato, que a gente encontra no Brasil, se não for mais barato, é um dos mais baratos, e é um celular sim, muito acertado, eu acho que o Zenfone 6, é o melhor celular, que ela já fez até agora, da linha Zenfone, sendo muito sincero, para vocês, beleza galera, então, quem tiver interesse, eu deixo os links, aí na descrição, para vocês, não esquece de escrever, deixar o like, de se inscrever, eu falei se desinscrever, não, se inscrever, deixa o like aí, ativa o sininho, e me segue nas redes sociais, tá bom, eu sou o Becker, valeu, e tchau, tchau galera!